E participar no chat, a gente vai interagindo por aqui. Pavi falou há pouco, e aí Melão, eu vou trazer a primeira informação, que também vem da Gazeta do Povo, e reforçando essa promoção que o Pavinato trouxe pra gente agora, R$ 5,00. R$ 5,00 nos seis primeiros meses, pra você ter acesso à Gazeta do Povo, pra mim hoje, a melhor fonte de informação. Quem faz jornalismo de verdade no Brasil. E aí, pra você aproveitar essa condição especial, tem um site. Ou o QR Code que tá na tela com o celular, você escaneia e vai direto pro site da Gazeta do Povo. Agora, se quiser, no seu navegador, no smartphone, ou no seu computador, acesse www.gazeta, como o Pavinato fala, gazeta é com Z, gazetadopovo, tudo junto, .com.br, barra, pavivi. Anotou aí? www.gazetadopovo.com.br, barra, pavivi, ou ainda com o QR Code que está na tela, pra você aproveitar a promoção de R$ 5,00, apenas R$ 5,00, nos seis primeiros meses. E tem mais uma informação aqui da Gazeta, que eu quero ouvir nos comentários de Ricardo Melão, e você ali no chat, debatendo conosco, é fundamental. Melão, é Gazeta do Povo, é manchete ali, acuado pelas pesquisas, Lula investe no diálogo com grupos hostis a ele. Aí a matéria diz o seguinte, eu vou dividi-la e vou te ouvindo, Melão. Após ignorar os crescentes sinais de desgaste da imagem de sua gestão, ao longo do primeiro ano do atual mandato, e acuado pela queda de popularidade apontada por quatro institutos de pesquisas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, finalmente cedeu e iniciou gestos concretos em busca de diálogo com setores com os quais sofre maiores resistências. Sem abdicar do discurso inflamado da polarização política que carrega desde a campanha eleitoral, Lula segue apontando o ex-presidente Bolsonaro como o principal rival, mas tenta melhorar a relação com militares, evangélicos, grandes produtores rurais e líderes do centrão. No caso das Forças Armadas, cujas tensões se alimentavam da ligação de oficiais da ativa e reserva com Bolsonaro, turbinadas pelo inquérito que apura os atos de vandalismo do 8 de janeiro, o chefe do executivo, Lula, tratou de desarmar prováveis atritos em torno do dia 31 de março, próximo domingo, quando se completam 60 anos do início do regime militar de 1964. Por meio de um pacto, ouve essa, Melão, negociado pelo ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, Lula conseguiu que os quartéis deixem de se manifestar sobre a data da Revolução de 1964, com a contrapartida de que o governo Lula vai abdicar de iniciativas para evocar a memória das vítimas do golpe que estavam sendo agendadas e lideradas pelo ministro Silvio Almeida, dos Direitos Humanos. Em paralelo, o presidente retoma esforços de aproximação com as três forças, a exemplo do jantar da última sexta-feira, dia 22, com o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen. No fim de fevereiro, o presidente disse que não vai remoer o passado, e sua atitude foi elogiada por quem? Pelo senador Hamilton Mourão. Melão, comece te ouvindo nessa análise, dessa notícia que é longa, extensa, e eu vou avançar para outros setores, dessa tentativa de recuperar o prestígio de Lula, e o primeiro com as Forças Armadas. Você entende que, fazendo um pacto, ele consegue devolver a normalidade nessa relação? E esse pacto de não comemorar-se o 31 de março, voltando a 64, em troca de não fazer uma homenagem de memória e as vítimas de 64? Você entende que isso é suficiente para diminuir a pressão nessa relação Lula e Forças Armadas, se é que há pressão? Olha, Pitoli, sendo bem sincero, primeiro, eu acho curioso quando falam grupos hostis ao Lula. Os grupos simplesmente reagem ao Lula. Na verdade, Lula sempre foi hostil a esses grupos. Os grupos simplesmente reagem a ele pela hostilidade que ele sempre manifestou contra esses grupos todos mencionados. Em relação às Forças Armadas, Pitoli? Bom, não, Lula, desde... Vamos discutir aqui Lula 1, 2, né? Vocês se lembram da Comissão da Verdade. Toda a Comissão da Verdade, toda essa tentativa do PT, da esquerda, do próprio Lula, de sempre tentar resgatar um passado que já foi, teve amnistia, teve uma série de questões, e sempre essa tentativa de anos e anos a fio. depois, você querer resgatar essa pauta, promovendo até um revanchismo, e obviamente pensões ali calculadas na perspectiva mais otimista possível para as pessoas, claro, reconhecendo muitas pessoas que foram prejudicadas durante o regime, ou tiveram direitos cerceados, etc. Agora, se calculavam ali pensões como se a pessoa, né, ele era... Se você fosse estagiário do banco ali, calcularam a tua pensão até você chegar à presidência, como se fosse acender tudo aquilo e teria direito àquilo. Então, rendeu uma boa benesse aí do Estado para vários grupos de amigos ali, né. E fora todo o revanchismo, dar palco para que as pessoas continuassem massacrando o Exército, anos depois, com pessoas que nem viveram aquela época, e demonizando a imagem, e agredindo a imagem das Forças Armadas, a todo momento, relembrando de questões do passado, de, sinceramente, militares ali que a grande maioria nem participou daquela época. Então, são coisas muito mais profundas do que simplesmente fazer um pacto. É todo um reconhecimento do Lula a uma instituição que está aí há um bom tempo exercendo seu papel de forma neutra e que há muito tempo não está mais envolvido com questões políticas do Estado. Pois é, Melão, antes só de eu comentar sobre essa questão das Forças Armadas, um agradecimento a Elga Marti, tem superchat ali no YouTube. Elga, muitíssimo obrigado pela sua generosidade, pela sua audiência. E, Mafê, me dizendo que faltam agora 781 inscritos para a gente avançar mais um pouco, né, rumo a 7 mil inscritos, acho que se eu não me engano, né, Mafê? Logo nesse início de semana, buscando um milhão. Bom, é só clicar no inscrever-se. Olha, Melão, outro dia fiz uma análise aprendendo com um amigo, um estudioso também, e ele me trouxe e fez um alerta que eu acho que é importante a gente colocar na mesa para entender Forças Armadas e essa relação com o socialismo. Veja, socialismo. É importante a gente lembrar que, embora tenha chegado ali à Brasília no dia 31 de março de 1964, o regime militar até 1985 e 86, quando passa o bastão, né, não para Tancredo, né, mas já numa primeira coisa que podia ser estudada no Brasil, mas passa para um vice que não tinha assumido ainda, que é o José Sanei. Nesse período de 21 anos do regime militar, a gente precisa lembrar que foi um governo que estatizou. Estatizou. Então tem uma relação, né, com o socialismo, fleta com o socialismo, como Lula agora, quando queria retomar a Eletrobras, Vale, tudo que a gente tem visto, né, nos bastidores e também escancaradamente do governo Lula, o governo, o regime militar, em algum momento, também defendeu a estatização. Criou-se estatais e mais estatais, estatizou-se, né. Então, veja, nunca a gente pôde definir, então, o governo durante o regime militar como um governo liberal. Pode até ter valores conservadores, e a gente sabe disso, indiscutivelmente, entretanto, essa questão de ser liberal, o Exército, Forças Armadas, nunca foram liberais. Tanto é que querem e sempre quiseram estatizar. E aí, é porque, por que eu estou fazendo essa contextualização? Eu acho que é muito mais fácil negociar com o governo Lula, quando se trata de Forças Armadas e de alta patente, da turma lá de cima, é muito mais fácil negociar com o Lula, que também tem o mesmo perfil, socialista, estatizador, enfim, do que com Bolsonaro e Paulo Guedes. Então, eu entendo que, se existe um burburinho na caserna, em especial, de capitão para baixo, a gente sabe ali que as patentes de capitão para baixo, sem diminuir ninguém, estão ali alvoroçadas, inquietas, incomodadas, mas quem usa a alta patente, melão, tem esse viés socialista, e entende que é muito mais fácil falar com o Zé Múcio e o Lula do que conversar com outro general, do que conversar com o Paulo Guedes com relação ao liberalismo, enfim. Então, eu acho que é um acordo fácil de se fazer, porque nem em alguns assuntos eles falam a mesma língua. E os valores do conservadorismo, melão? Deixa para depois. É o que eu penso, viu, melão? Pode seguir, tal, relembrando os planos nacionais de desenvolvimentistas que os militares tinham, que aliás diziam muito que Dilma, Lula, flertavam com aqueles planos nacionais desenvolvimentistas da época de Geisel, né? Dizem que nessa questão aí eles se assemelham bastante. Então, e aí, o melão é inevitável quando chega aquela informação que falam, né, dos melancias, enfim. Então, são socialistas nesse ponto. Melão, uma segunda análise, uma segunda análise dentro da mesma informação, tudo isso na matéria da Gazeta do Povo, para o segmento social de onde Lula teve a maior perda de aprovação nos primeiros meses do ano, reflexo direto das afirmações controversas que deu sobre a reação militar de Israel contra o grupo terrorista Hamas, o presidente e a bancada evangélica na Câmara chegaram a acordo, chegaram a um acordo sobre a proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária às igrejas. Enquanto isso, negociadores do Planalto tentam outras formas de interação com o segmento, mesmo com Lula e líderes petistas criticando o discurso religioso na política, em referência clara a parlamentares de oposição e também ao casal Jair e Michele Bolsonaro. O que me assusta desse trecho da informação? Lula não desdisse, como disse o Pavinato há pouco, que ele não pode dizer alguma coisa ou desouvir alguma coisa. Eu não me lembro de Lula ter desdito alguma coisa até agora no que tange Israel e Hamas. esse conflito e toda a narrativa construída em cima da reação de Israel. Eu não me lembro do Lula desdizer. O que me preocupa e o que me chama atenção é um acordo foi feito por conta de uma insatisfação a partir de uma declaração do Lula e o acordo se dá a partir de uma PEC que pode aumentar a imunidade tributária das igrejas. Perdão, mas eu não consegui entender, Melão, eu não estou sendo radical e nem retórica a minha pergunta. Mas como é que eu tenho alguém que não desdisse algo, não se desculpou de um absurdo que fez, de uma fala absurda que fez, mas propõe um acordo onde as igrejas vão pagar menos impostos, além de a IPTU e IPVA, eles querem um desconto indireto, as igrejas querem um desconto no imposto indireto, por exemplo, na compra de material de construção para construção e reforma de templos. Então, Melão, as coisas para mim não se encaixam e esses valores eu tenho como valores inegociáveis. Não, Lula, eu não estou falando de imposto, eu estou falando do que você disse sobre Israel e Hamas. Não sugere uma estranheza esse tipo de acordo, Melão? Completamente, Pitoli, e é bom ressaltar que é extremamente importante nesse caso. esse acordo da PEC para aumentar a imunidade, ela acaba agradando, talvez, lideranças evangélicas, quem vive a igreja, é o pastor, é o presidente da igreja evangélica, eles podem ser que amenizem um pouco ataques à Lula devido a isso, em virtude dessa negociação que é extremamente benéfica para eles, para o dia a dia deles, para a maneira como eles tocam as igrejas e tal. Agora, temos que relembrar como que isso vai impactar uma população aí que já passa de 30% de evangélicos, que sinceramente a grande maioria nem vai sentir os efeitos dessa imunidade no seu dia a dia, principalmente, na sua crença. Porque para essas pessoas que frequentam as igrejas evangélicas, os cultos, que têm toda essa toda essa formação cristã e essa fé, o que o Lula tem feito, as agressões a Israel, os grupos que ele apoia, que agridem os valores cristãos a todo momento, de formas extremamente chulas até, enquanto o Lula não tiver uma atitude contra tudo isso e, como você mesmo disse, ele não desdisse nada, não pedir desculpas para Israel por tudo que ele falou e pela maneira como tem se comportado, isso não vai mudar em absolutamente nada para a grande massa de evangélicos que hoje o rejeita por causa desses posicionamentos e não é na igreja, não é mais igual antigamente, que falaram vamos controlar as lideranças e eles param de falar mal da gente lá e falam, não, isso aí está na rede social, está na TV, está no jornal, está em todo lugar sendo mostrado. Então, eu não vejo como isso, sinceramente, dá certo para melhorar a imagem dele diante da massa evangélica.